No Eni Power Me diz, Inri, como você faz pra controlar suas finanças? Você já experimentou alguma coisa mais pesada? Daqui a pouco, ao vivo, no Super Pop! Oh Pai, abençoai teus filhos! Mais ou menos assim, né? Eu quero dizer o seguinte, eu tô sentada aqui, nem sei se eu poderia estar sentada nessa cadeira, é trono. Mas tudo bem, vai com respeito. É assim, você se lembra dele? Faz um tempão que ele não vem aqui no Super Pop! E aí virou coach, mas fomos nós que descobrimos, hein? Aqui temos alguns... Ó, gente! Olhos romanos! Mostra os romanos! Vocês estão se rendendo? Helena de Troia Ave Luciana de Creta Ave César Luciana de Troia? Não, é, não, abafa o caso! Mas assim, deixa eu entender, temos o filho, né? O suposto filho de Deus Que é o Henrique Cristo E esses seriam os romanos, quer dizer, eles estão aqui pra pegar o Henrique Porque os romanos acabam com o Henrique Mas, é, eu vou ser o quê? Ponce Pilatos Vou lavar as minhas mãos e não tô nem aí o que acontece com o Henrique Tadinho Não, e dentro... E o que que tem aí dentro dos pergaminhos, hein? Isso que eu queria saber Já já será revelado É assim, ruim o negócio? Mostra pra mim o pergaminho que seja Olha lá, deixa eu... Otávios Otávios Abra de Sésamo, vai Sim, Helena de Troia Fale para a nossa Luciana grega romana Hoje, Henrique Cristo fará parte da Santa Inquisição É Henrique, Henrique Cristo Tem que falar o nome do pai Pai De maneira... Henrique Cristo Muito bem, senão ele não vai responder nada Vocês estão saídinhos Eu vou levantar que vocês não estão entendendo que o Henrique é brabo Que entre a profecia, a verdade Henrique Cristo Gente, será que ele vai ficar bem com a Santa Inquisição, né? Os romanos... Calma, calma, calma Tudo bem, Henrique? Eu estava com saudade de você Tudo bem, Henrique? Tudo bem, senão... Ah, é verdade, é Só pra benção É, esqueci, não dá a mão É... É, não pega nem grife suína, porque não dá a mão, né? Não, não é... Não tem nenhuma, digamos assim, restrição quanto ao ser humano Mas... O gesto sublime de dar a mão O Senhor Deus, meu pai, me privou desde 1979, quando fiz o jejum Que ele disse que eu deveria usar as mãos para bençoar Então, esse gesto que é tão importante que os seres humanos, um dão para o outro Ele me privou, dizendo que é um sinal, disse o Senhor Que as minhas mãos são para curar Ele falou isso? Obedeço ao Senhor Tive muitos momentos de constrangimentos Com pessoas que esticaram a mão E eu não pude corresponder Carinhosamente, coloco a mão na cabeça E peço ao Pai que eu abençoe, inclusive pela compreensão Por exemplo, e a minha plateia? Se dá pra abençoar a plateia? Depois eu vou pedir ao Senhor Claro, meu pai Vai ter que começar o programa bem, né? Ah, melhor ainda, então... Vou pedir ao Senhor E olha, botaram um negocinho ali, não? Será que é porque eu sentei no trono? Pronto O Pai, eterno e inefável Deus imparável, criador do universo Das culminâncias do teu reino Do trono do teu poder Do alto do qual teus olhos temíveis Tudo descobre, tudo bem Abençoe teus filhos com saúde Luz e justiça Que tua e toda glória Para tudo sempre, ó Pai Que eu passe com todos meus filhos Agora Mas não tinha... O que que falou ali? Que descobrem tudo? Descobrem tudo? O que que tinha ali na oração? Que descobrem tudo? Como é que é o negócio? Tudo bem? Tudo descobre? Tudo bem? Tudo descobre? Eu queria te responder todas as perguntas que me fizeres Depois que eu pude fazer a comunicação Com o meu pai disse que é necessário Entendi Para iniciar a minha apresentação em público Espero que compreendam minha dissertação Claro Agora meus filhos Que ouvis falar de guerras Rumores de guerras Reino contra reino Nação contra nação Tempestades Terremotos Inundações Pestilências Fomes Conscientizai-vos Conscientizai-vos É apenas o princípio das dores que enunciei Para enunciar no meu retorno Eu sou emissário do Pai Reconheço o vosso direito E dever de pensar o que quiser desde mim Desde que respeiteis o meu direito e dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber que sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil Obediente a meu pai Andar indumentado assim Os ignorantes zombando de mim Ainda que os malignos condenaram Galileu A terra continuou gravitando em torno do sol O sol brilha E mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser sol Assim também Ainda que a maioria dos terráqueos Não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo que crucificaram Não me é facultado Abrir a cabeça do Nécio com um serrote E introduzir-lhe um bilhetinho Dizendo Acorda-te ignorante Desperta-te Sou Henri Cristo o filho do homem Somente o demônio Herodes possuído pelo demônio Pediu e exige milagres O maligno disse Enquanto eu jejuava dois mil anos Se és o filho de Deus Transformes das pedras em pão Ao que lhe respondi Nem só de pão vive o homem Em verdade Em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é ululante E não carece de provas Vós meus filhos É que necessitais provar Que sois dignos de meu Pai Supremo Criador Único ser reincriado Único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onipresente Onipresente Onisciente Onipotente Único Senhor do Universo Bendito são os olhos que me veem E veem quem sou Bendito são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Que sou vos falo Que eu escuto do meu Pai Que é em mim Quando Nas horas de íntimo desgosto O desalento Te invadir a alma E as lágrimas Se aflorarem Os olhos Busca bem Eu sou aquele Que sabe Sufocar o pranto E estancar-te as lágrimas Quando te julgares Incompreendido Pelos que te circundam E vires que em torno A indiferença Recudece Acerca-te de mim Eu sou a luz Sob cujos raios Se aclaram A pureza De tuas intenções E a nobreza Dos teus sentimentos Quando se te extinguir O ânimo Para arrastar As vicissitudes Da vida E te achares Na iminência De desfalecer Chama-me Eu dou a força Capaz de remover As pedras Dos caminhos E sobreporte As adversidades Do mundo Quando inclementes Te açoitarem Os vendavais Da sorte E já não souberes Onde reclinar A cabeça Corre Para junto De mim Eu sou o refúgio Em cujo seio Encontrarás guarida Para o teu corpo E tranquilidade Para o teu espírito Quando te faltar A calma Nos momentos De maior aflição E te julgares Incapaz De conservar A serenidade De espírito Invoca-me Eu sou a paciência Que te faz vencer Os trânses Mais dolorosos E triunfar Nas situações Mais difíceis Quando te debateres Nos paroxismos Da dor E tiveres a alma A serenidade A brulho dos caminhos Grita por mim Eu sou o bálsamo Eu sou o bálsamo Clama por mim Eu sou a alegria Que te insupla Um alento novo E te faz conhecer Os encantos Do teu mundo Interior Eu sou o bálsamo Eu sou o bálsamo